Nesse vídeo iremos passar por três locais incríveis, animais lindos e cenários fantásticos. Cenários e coisas que vocês talvez nunca tenham visto em sua vida. E o primeiro local que iremos passar é esse, além da lagoa de baixo. Já na chegada avistei um lindo cabeça seca voando. Um gavião cramugeiro em contraste com um pescador. Três tapicurus passaram voando. Um casal de marreca caucau nadavam na lagoa. Essas lindas marrecas também são conhecidas como marrecas de bico roxo. No lindo cenário da lagoa também consegui registrar um homem jogando uma tarrafa. Esse é meu amigo Manevala, que pesca tilápia para o sustento de sua família. Um jovem frango d'água comum também desfilava por ali, nas águas calmas da lagoa. O pescador deslizava suavemente com sua canoa nessas águas calmas. Um cenário de novela para o momento. A linda garça branca grande com seu lindo pouso maestral. Olha só que coisa linda! Também passaram um bando de marrecas caboclas em voo. E mais uma marreca de bico roxo procurando um local para descansar e tirar parasitas. E lá vem ela delisando em busca desse local. Chegando ali, ficou bem à vontade por vários minutos. Em um ponto mais raso da lagoa, um bando de aves procuravam alimentos. Vários cabeças secas, garças, frangos d'água, marrecos, pernilongos de costas negras e outras aves aquáticas. Essas são as últimas imagens da lagoa. Agora iremos visitar outro local, o Refúgio dos Mocós. O Refúgio dos Mocós. Nesse local fico horas debaixo de uma brauna, só observando o movimento, para depois ir registrar os bichos. Fico calado e quieto, e assim não sou percebido. Quando vejo algo interessante, já saio para registrar. Baixou três trovoadas. Aqui, o Refúgio dos Mocós. Já tem água correndo no riachinho. Tem até algumas pequenas cachoeiras. Água limpinha, achei que é transparente. As flores brotaram e apareceram muitas borboletas. Os insetos também entenderam que já é época de provasão. E eu consegui esse flagrante de uma espécie de mosca predadora. As aves também estão em festa. E eu consegui registrar alguns, como por exemplo, o Cebinho de Olho de Ouro. O lindo Gavião Carijó. E o Temfarinha I. Uma ave belíssima. Também conhecido como Piu Piu, que agora voltou a cantar dentro da Caatinga. Até mesmo o bagageiro também apareceu no local. E mais uma vez, eu coloquei banana para os Mocós e comecei a registrá-los. Coloquei as bananas cortadas para que não haja briga entre eles quando fossem disputar a comida. Só essa semana foram mais de 5 dúzias de banana, vige, distribuídas entre eles e os sonhinhos. Enquanto eu filmava esse Mocó, eu percebi que os Twins também já estavam de olho nas bananas. E enquanto eu filmava ele, um saci começou a cantar e eu comecei a filmar com o celular. Aí eu liguei a câmera, puxei o zoom e filmei ele cantando bem de pertinho. Olha só que coisa linda. Essa é a ave fantasma Que mais se ouve do que vê Saindo do refúgio dos Mocós para um outro cenário incrível. Os Canyons do São Francisco, entre Olho d'água do casado e Delmiro Gouveia. E foi justamente nesse cenário paradisíaco que eu encontrei algo que eu jamais imaginaria que fosse encontrar nesse local. Vamos curtir o lindo cenário que a história eu conto daqui a pouco. E também irei mostrar o que eu encontrei e consegui registrar. E aí 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 Eu e meus amigos Resolvemos fazer nossa confraternização nesse cenário incrível E nosso destino inicial Era o paraíso perdido E vamos que vamos Então chegamos no paraíso perdido Pelas imagens no paraíso perdido Pelas imagens No paraíso perdido E isso é o paraíso perdido E aí E aí E o paraíso perdido E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal